Há cinco anos, chegou a pé ao Palácio de São Bento e furou o protocolo. Ficou claro desde o início que seria muito diferente do antecessor. Defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa. O vigésimo Presidente da República queria unir um país dividido. Surge recriar convergências, redescobrir diálogos, refazer entendimentos, reconstruir razões para mais esperança. No Portugal de 2016, havia desconfiança sobre a chamada geringonça, o governo do PS apoiado pela esquerda. Dúvidas cá dentro e lá fora. Por isso, logo em abril, fez questão de ir ao Parlamento Europeu deixar uma mensagem de serenidade. Apresentou-se em Estrasburgo como um europeísta incorrigível. Moçambique foi o destino da primeira visita de Estado. Não por acaso. Um país irmão, aquela que Marcelo considera a segunda pátria. O 10 de junho passou a ser celebrado de outra forma. À cerimónia habitual em solo nacional, juntou-se uma outra com as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. O território espiritual, como lhe chamou. A estreia foi em Paris, a capital da emigração lusa. É com emoção que eu penso no vosso presente e no vosso futuro. Vós sois dos melhores de todos nós. Um mês depois, também por lá, a emoção ainda foi maior. Viu de perto Portugal ser o melhor de todos no europeu de futebol. No regresso a casa, recebeu os heróis em Belém. Deu à seleção o grau de comendador da Ordem do Mérito. No verão, marcou território em pleno Atlântico. Foi o primeiro presidente português a visitar as ilhas desertas. Uma deslocação no meio da discussão com Espanha, por causa da extensão da plataforma continental. Em outubro de 2016, passagem inédita por Cuba durante dois dias. Em Havana, esteve com os irmãos Castro, o presidente Raul e o líder histórico Fidel, que morreu um mês depois. Novembro, levou-o a Londres para um encontro com a rainha Isabel II e a diplomacia continuou no Porto com os reis de Espanha. Um primeiro ano de alegria terminou no mesmo tom. Em dezembro, foi a Nova Iorque testemunhar o juramento de António Guterres como secretário-geral das Nações Unidas. É indesmentível que tivemos estabilidade social e política. Marcelo Rebelo de Sousa partiu satisfeito para 2017, mas os tempos seguintes deixaram-no de rosto fechado. Na primeira semana de janeiro, morria Mário Soares. A paz com o governo foi abalada a meio do segundo ano. O incêndio de Pedrógão Grande em junho tirou a vida a 66 pessoas e a calma a uma relação que ficou ainda mais tensa no outono. Em outubro, as chamas voltaram a devastar partes da região centro. Mais 50 mortes, mais casas e terrenos destruídos. Em Oliveira do Hospital, no rescaldo, Marcelo puxou o tapete à ministra da Administração Interna. Quem não entenda isto, humildade cívica e rotura com o que não provou ou não convenceu, não entendeu nada do essencial que se passou no nosso país. Outro ministro acabaria por sair mais tarde, no caso o da defesa. O furto das armas em tancos e a recuperação em Senada criaram mais desconforto entre Belém e São Bento. Apesar dos episódios de tensão, a presidência dos afetos nunca desapareceu. No Porto ou em Lisboa, de dia ou de noite, apoiou-os sem abrigo, pediu respostas mais rápidas para quem vive na rua. Em 2017, foi ainda anfitrião ao mais alto nível. Recebeu não só o Papa Francisco, mas vários chefes de Estado. De Itália, da Sérvia e da Colômbia, da Suíça e do Chile. Ter a certeza de que nos momentos críticos, as missões essenciais do Estado não falham. Ainda assim, em 2018, o verão voltou a ser quente com o incêndio de Monchique, que lavrou oito dias. Onde há um incêndio? Nenhum. Portanto, a desproteção civil, onde é que parava? Fácil também não tinha sido a ida ao Bom Jesus, em junho. Desmaiou perante as altas temperaturas de Braga, mas não demorou a recompor-se. Poucos dias depois, estava já a 100% na reunião com Donald Trump na Casa Branca. Vladimir Putin e Xi Jinping foram os líderes das outras potências com quem se encontrou. Isto no ano em que deu posse à nova Procuradora-Geral da República e fez as pazes com Angola. 2019 trouxe três eleições. As vossas escolhas irão decidir o nosso destino durante quatro anos, nas eleições para a Assembleia da República e para a Assembleia Legislativa Regional da Madeira. E também muito da nossa presença na Europa durante cinco anos nas eleições para o Parlamento Europeu. O que vos quero pedir hoje é simples, mas exigente. Votem. Em setembro voltou a Nova Iorque para discursar na sede das Nações Unidas. Reforçou o empenho de Portugal na luta por um planeta mais sustentável. Prometeu manter o país aberto à imigração e destacou a importância da língua portuguesa no mundo. Uns dias mais tarde viu partir Freitas do Amaral, o primeiro português a presidir a Assembleia Geral da ONU. 2020 estava à porta. O mau tempo provocou atrasos, mas Marcelo conseguiu festejar a passagem do ano na remota Ilha do Corvo, a quase 1.900 quilómetros de Lisboa, a quarta mensagem de Ano Novo. Em Portugal, esperança quer dizer governo forte, concretizador e dialogante, para corresponder à vontade popular, que escolheu continuar o mesmo caminho, mas sem maioria absoluta. Atirou-se com expectativa para um novo ciclo político, longe de imaginar que Portugal e o mundo iriam mergulhar numa pandemia. Portugueses, acabei de decretar o estado de emergência. O primeiro foi anunciado há um ano, seguiram-se entretanto mais 11. Durante o mandato foram cerca de 700 condecorações e 23 vetos, 19 sobre leis do Parlamento e 4 sobre decretos do Governo. Nas mais de 80 deslocações ao estrangeiro, esteve em 39 países, 17 vezes em visitas de Estado. Tenho a exata consciência de que a confiança agora renovada é tudo menos um cheque em branco. Quem recebe o mandato tem de continuar a ser um presidente de todos e de cada um dos portugueses. O segundo presidente mais votado numa reeleição e o primeiro a ganhar em todos os conselhos começa um segundo mandato cheio de incertezas. Certo é que as selfies e os afetos vão ter de esperar. Além da crise econômica e social, há no imediato uma pandemia que ainda não está derrotada. Ok.